Temos andamento, acampámos na esquadra da polícia senegalesa. Esses gajos continuam a haver merda, já. Mas está tudo bem. Pelo menos ainda não foram assaltados. O cara é catado com eles outra vez. É isto. Las Vegas é incrível. Já nunca foi. E acho que poderia dar uma cena física. Ah, pegámos num carro de 500 horas e fomos até ao Dakar. Só que depois perdemos a noção das cenas e decidimos de... Ah, agora até onde é que ele vai? E agora chegámos ao Dakar e temos que continuar. Mas de qualquer maneira é um marco de viagem. Ah pá, e eu meio que não me estava a imaginar. Temos que chegar ao Dakar. Os gajos parece que amaneceram desde o primeiro vídeo. Mano, estes gajos já levaram com ferro na cara num comboio andamento. Todos fodidos. Como assim? Claro que parecem mais ver. Mano, estão cansados. Não devem estar a dormir bem. E o careca está sempre a apanhá-los. Ele falou o português mais rapado de sempre. Não devem estar a dormir bem. Basicamente, temos agora numa paragem com a polícia. E eles se vão implicar por causa de termos aqui o primeiro furado aqui atrás. Não sei, podem implicar com os senos. Faz a segura. E esse cara é que é boi cheio. E achas? E esse cara é que é boi cheio. E achas? E esse caso é de nós termos bagagens aqui na parte de trás. E ias pagar o porão do teu carro. E eu estava pronto para dizer, para ele pedir dinheiro e eu dizer, não vamos pagar nada. Como é que é? Tu eras justo para a prisão ou não? Acho que eu estava tentando a situação. Acho que ele estava tentando a situação. Eu também tinha essa sensação. E esse cara é que é boi engraçado. Mas como viu, eu entrei logo na defensiva. Porque tu, pá, tu aqui é naquela do como é que é? Tipo, queres dinheiro? Eu não te vou dar. Como é que é? Vamos para eles? Não vamos? Vamos lá despechar isto que temos de estar indo à cara. Eu estava tentando a ver se eu podia sacar facilmente de dinheiro. Para quando uma cena destas colocar quilômetros no R8. Não, mas eu gostava muito de fazer uma cena destas com os andamento mesmo. Irmos a um sítio assim fixe. Honestamente, sou o gajo de falar com eles para fazermos uma merda deste género. Mas não um craque deste. Tipo, não é preciso ser um craque tão grande, ok? Calma. Não quer ser assaltado. Não quer que logo na viagem que eu vou, acontece merda. Não quer. Estás a perceber? Vamos lá, ok. Uma cena mais calma, sei lá. Tipo... No final do mês isso significa que até dia 2 de junho qualquer depósito acima de 25€ passam na Sol Verde ou igual a 25€ recebem um bónus durante a semana de 5, 10 ou 20€ consoante o montano do vosso primeiro depósito. Se não têm conta, registrem-se com o código window, recebem o dobro de primeiro depósito até 100€ e 25 spins completamente grátis. Para além disso, na vossa primeira aposta desportiva de 10€ têm 30€ grátis em apostas desportivas. Aproveito que o link está no comentário é fixado. Já sabem que código window não é Sol Verde. Estou a pensar em merdas calmas, mas não há muitos. Um dos muitos checkpoints que há aqui no Senegal, o policia parou-nos, viu a camisola de Portugal, disse ao Ronaldo, disse que sim, mostrei-lhe o nome do Ronaldo atrás na camisola, ainda lhe disse que era amigo do Sadio Mané. Ele, oh pá, então me segue, pá, boa viagem. Este ano de Ronaldo é um gajo que abre portas em qualquer parte do mundo, é impressionante. Atravesseiro Europa a pé, e há merdas assim, mais calmas. Mesmo assim, Atravesseiro Europa está perigoso neste momento, já sabem, né? Isto é o que dá a um gajo confiar no Robomabs. Isto é, desforçamente, uma esparada principal que o Google Maps assume que é boa para nós passados. É isto, é terra. Imagina se fosse num 4x4. Estavam uns lixados, não passava ali. Foi um exemplo, foi um exemplo. Vamos dizer como vamos sair daqui. Da mesma forma que entrámos. Nem que seja, eu empurrei um pá. Agora, supostamente, é ir à direita. Uh! Subiramos a mais uma. Ir ao Japão de barco. Crack, mas... Chateleza. Não vou ao Japão de barco. O que está a passar do nada? Ok, vê como é que vamos sair agora. É eu e eu. Tem que passar rápido. Tem que passar rápido. Tem que passar rápido. Tem que passar rápido. Não. Gando da bote. Este carro está bem engraçado. Não, mais bater ali. O que é que esse craque é este? Mas está toda a gente a ajudar. Ao menos isso. Vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Como é que é? Ele está preso no carro! O caralho, o que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Eu cresci do lixo. Não, mas era muito, muito rápido. Foi bem? Não, foi bem tranquilo. É o que percebo, desde o carro não aparecia tão rápido como a luz de fora. Estava com medo de ficar-se num buraco outra vez? Não, não, estava bom. O outro carro estava igual. O carro estava pior. Isto é o que dá a confiar no Google Maps em África. Depois de horas caóticas chegámos aqui a Dakar. Um sítio no meio da nada, com estradas horríveis. E vamos ter com um português que veio de propósito para se juntar a nós durante 15 dias na viagem. Portanto ainda não despedimos do Eduardo. Durante 15 dias? Mas eles não vão ficar lá mais 15 dias? Isto é malquice. E já estamos com um português. Este carro não para de ter novas pessoas a chegar. Vamos dar uns chapéuzinhos. Era engraçado de ser eu, mas não sou eu. 15 dias, claro. Uma senhata do Vogue. Grande senhata. Está bom? Está bom? Está bom? Está bom? Tenho que teres na mão e não está aqui ninguém. Dou 2 minutos para eles desaparecerem porque alguém quis. Não dou 30 segundos, falta 1. Manda uma mensagem quando chegados. Que tal? Boa sorte para vocês. Vemos em África do Sul. Vemos na África do Sul. Inchale. Lá vai. Lá vai o... Mano, o careca vai outra vez deixá-los. Inchale, né? Um abraço, tudo bom. Tchau, tchau. Olha, está a pedir um chapéu, pai. Eu disse que eles iam começar a chegar. Olha, já tens aqui uma estrela. Espera aí. Mas eles ainda estão na viagem. Não, né? Tipo... Eles estão na viagem ainda neste momento. Eles estão a dar upload como? Eu tenho... Eles estão na viagem. Como é que eles estão a dar upload? Com que net? Alguém cá na Tuga? Mano, para ser alguém cá na Tuga eles têm que... É pior ainda. Eles têm que mandar os ficheiros para alguém cá na Tuga. Que é ainda mais fadido do que dar upload num vídeo. Dares upload num vídeo é 2 gigas. Mandar os ficheiros para Portugal é mandar os 40 gigas de ficheiros. É muito pior. Percebes? Portanto, eles têm que estar a dar upload ou lá. Ou então estão a meter os vídeos agora já. Depois de chegarem a Portugal. Para em algum hostel. Mano, mas tu achas que há assim net... Net 5G para meter, mano? Starlink? Será Starlink? Eu não sei. Eu quero que vocês me expliquem. Como é que eles estão a meter estes vídeos? Porque não acredito que haja net assim... Pesada para meter vídeos. Ainda estão lá. De certeza. Na Mauritânia tinha PS5. Correto? Correto. Mano, se eu até no Dubai tive stress a meter vídeos. E o Dubai tem 5G em todo o lado. Todo o lado. Ok? Tenho as melhores netes possíveis. Tive stress a pôr vídeos em alguns hotéis. Como é que eles estão na Mauritânia a meter vídeo? Expliquem-me. Quero perceber, a sério. Dados móveis? Dados móveis de onde, mano? Foda-se. Dados móveis. Vocês são bem engraçados. Yeah. Quero bem perceber que eles estão a meter vídeos. Alguém tem que conseguir responder esta questão. Ajudica-o. 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 Mãe. Foda-o. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá sério. Obrigado. Vamos lá. Vocês são lástos. Não é? Agora, como é que tá o nosso português? É uma séria pá, olha que anda. Eu vou te ver, tenho, tenho. Quando eu eixo com Gucci ir para ali eu nem uso Gucci, mano. Estava aqui. Força... Ibérica... E aí, lindo. To Cape Town. Inshallah. Ah, vou putá-me lá mas fibrar. Exato, mano. Eu quero perceber. Não, a sério. Alguém nesta live tem que conhecer estes gajos, mano. E explicar-me como é que eles estão a meter vídeos. Não é possível. Ou vou-lhe só perguntar, porque estou bem curioso. Acho que não estão a perceber. Isso é o mesmo tipo de merda que vocês não pensam. Vocês veem estes vídeos e não pensam na logística que está por trás disto. Eu não sei como é que eles estão a meter vídeos. Aliás, o meu motivo, provavelmente, se estivesse na posição deles para não fazer esta viagem seria já, não vou conseguir estar a meter os vídeos, grande da merda. Tipo, onde é que eu vou encontrar a net? A sério. É mesmo o maior problema que eu estou a ver com esta viagem. Fora serem roubados, não é? Arranjaram o net de um sim quando chegaram à Mauritânia. Hum... Mas tem que ser a net muito boa. Não estás a perceber. Acho que é assim quando há dos móveis que metes um vídeo. Ai, ai, perdão! Não está a ver. Não está a ver. Não está a ver. Vou mandar uma mensagem agora aparentemente. Jesus! Ah, Alan, obrigado pela sua mão. 25 meses, uau! Estão, estás perdido? Gajda, Helder! Como é que estás? Como é que tu arranjaste este sítio no meio de nada? Ai, Ana, não me faças perguntas. Como é que estás? Este é o tu que eu cuida com eles? É um prazer, pá. Estás bem com o ambiente, viu? Estão perdidos, meu? É o gajo que se vai juntar a nós para os próximos vídeos. É que tu viste o que andámos a fazer. Nós viste para aqui sem saber e tu viste e ainda achaste isto. Não achei nada. Eu mesmo isto. Ah, bora, a casa é fixe? Ah pá, é fixe. Não, é fixe. Eu não sei o que é que é bom aqui, mas eu acho que é bom. Ok, vamos ver. Só ler a água quente? E pá, não tomei bem aí. Mas tu como é que tu disseste que havia água? Porque ela corre, estás a ver? Ah, não é fixe. Pronto, mandei mensagem aos andamento. Espero que eles me respondam um tipo rapidamente. Porque é o tipo de perguntas... Como é que seja lá em cima. Junte resposta rápida. Altamente, altamente. Ok. Então, vamos lá para o nosso quarto. Ok. É aqui. Ok. Este gajo foi passar duas semanas com ele. Que maluquice. E depois temos que encher o balde e despejar. Ah, ok. Sim, e não há... Achas que há autoculismos, mano? Não há autoculismos, mano. Percebem, rapazes. Não há autoculismos, mas há 5G. É o que vocês me estão a dizer, não é? E eu... Eu vou querer explicar que criou uma baguette ao gás. Mas... Pam, pam, pain, pain. Pain! 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 Isto é mais um que não fala um caralho de francês, mano. Estás vendo-as aqui cada chute no francês. E vem aqui outro igual a nós. Estamos agora com o nosso onço de carro de surfing. E vamos ter ao carro. Com o objetivo é arranjar o pneu e o farol. E ele diz que conhece um mecânico. E que consegue, talvez, negociar as experiências com ele. Por isso vamos avaliar isso. A IA vem. Não, o carro está a pedir socorro já. Estás bem? Não, estou bem. Estás bem. Estás bem. Ostre cesta. Isto pega que é uma maravilha. Olha aos guerrilleros! Os galera já continuam sem farol. Isto acho que é o mecânico da zona. Aí está o mecânico! O mecânico! Faço arranjar um mecânico para meter luz no carro. É possível fixar? Não? Não é bom? E eu quero que você tenha um bom preço. Então, basicamente, eles... Eu vi o anel do gajo, reparei. Cerca de 18 euros. Ou seja, há volta de 20 euros. O pneu, aquilo, acho que está com um grande fuga, de lado. E ele estava a dizer que não consegue resolver o assunto. Vocês não estão a vê-lo que eu estou à frente. Esse gajo... Esse gajo entrou em cena do nada, meu. Este aqui, vocês não estão a ver, é? O gajo do nada apareceu ali com um cara mesmo intrigado. Tipo, estes gajos estão a falar de quê, pá? Ele depois estava a dizer que nos vendia um pneu em segunda mão por 12 euros. É barato? É? O pneu em segunda mão em Portugal são tipo 25, no mínimo. Usado? Acho que sim, meu. É? Tem um bom essa ideia. E do farol? Sabes para esses? A minha única questão é, tipo, se for usado, pá, está bom, não é? Não pá, a partida... O problema de ser usado é que a gente pode estar, né? Esse gajo está aí com cara de... Não, tem que conseguir. Tem que conseguir entre os gestos europeus. Tem que ser, tem que ser. Também deu triple do preço o pneu usado. Está no hustle dele, está no hustle dele. Está a tentar garantir o seu, claro, mas está no hustle aí. Mas toda esta confusão não conseguiram encontrar um... Ah, o Mochila respondeu-me! Tudo bem? Estou a ver a tua live sobre a nossa viagem. Vou-te explicar por áudio. Pá, imagina... O que nós fazemos é cortamos a footage toda, tudo no Premiere, depois renderizamos e enviamos em RAW com algumas indicações para a editora, ela edita, envia, é revisto, fazemos alterações, ela termina... Mas eu quero saber como é que eles têm net, meu, para fazer isto. Pois é publicado. Fazemos tipo em hotel, com cartão de dados também. Pá, demoramos a web a horas por 40 e web a fraca. Pois, exato. Ok, 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 ok. Aí é mais grande a hustle, rapazes. Digo-vos. Digo-vos. Eu sei que é meter vídeos todos os dias, noutros países especialmente. E meter vídeos noutros países, especialmente neste tipo de países, todos os dias. Mandar a futas, perder horas a mandar um vídeo para o outro lado do mundo. Grande a filme. Grande a hustle, sim senhor, sim senhor. Muito bom. Respeito. Deixaste a puta em lágrimas? Quê? Estou a chorar o puta? Oh puta. Estava a chorar o 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 mochila, obrigado pela explicação. É que o tempo que vocês tiveram a reparar as coisas fica aí tipo de memória e topam ele. Se mexe. É o que tu costumas fazer, né? Um gajo está a trabalhar e ele fica a brincar a tomar conta do carro. Exatamente, a tomar conta do carro. E aí, a grande água de coco, meu. A brincar a tua conta do carro. Eu nunca vi água de coco de um coco assim, é? Este coco é mesmo diferenciado. Bom, é? Olha o shape desse coco. Um coco senegalês? Acho que nunca vi um coco senegalês. Eu tinha comprado o stock todo, não. Eu era o gajo de ter parado e comprar o stock todo desse gajo. O stock todo, rapazes. O que é Kachuna? Estás bem? Fazemos hoje 30 dias de viagem. 30 dias? Eu já estou há um mês nisto. Há um mês neste filme. É, tenho que repensar o que estava a dizer, é um bocado. Pá, está na hora de fazer o clássico do água check, óleo check. E vamos ver se está realmente check ou não. Água. Mano, está com boa produção. Check. Óleo. Primeiro tenho que limpar. Está igual, está no meio. Siga. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Um enorme aventura destas era Big W. Mano, já. Havia alguns problemas de logística, mas... Mas tinha de saber, tinha de maneira de controlar isso. Mas a senhora que estava a pensar agora é fazer uma merda destas, meu. Estes vídeos estão mesmo brutais. Estou a curtir muito a ver. Sabe que é mesmo raro eu curtir ver vídeos. Especialmente Tugas, vocês sabem. É mesmo difícil, honestamente. E os gastos ainda me deixaram hook numa série. Não é fácil. Estou mesmo a curtir o content. Estou adocado. Aqui não podemos jogar futebol, não é? Temos bola. Acho que não dá, não é? Mas era mesmo. Ou então podemos ir para ele? Ou então aqui é mesmo pomei. Futebol é jogar. Futebol é. Futebol é. Futebol é a baliza. Futebol é a baliza. Futebol é a baliza. Quer dizer, eu chego ao México e roubam-me o drone. Logo. Assim que aterro. Os malucos já passaram por 6 países diferentes. Drone continua. Ainda por cima uns países onde deviam ser-se camados. Logo. Assim que passam a fronteira. Continuam com o drone. Está tudo bem. Está tudo bem. Eles ninguém roubam o drone. Cabrões dos gajos do México. É um calor do queraças. Estamos a parar aqui no meio da autoestrada. Juro, mano. Que queraça. Mas não há outra maneira. E agora mesmo se perguntar se eles não bebem água regularmente. Se eles não levam boiáguas e o gajo apanha um shot a beber água. Estou fingindo à viagem. Completamos 30 dias de viagem. Não quero dizer que isso significa alguma coisa. Mas hoje vamos pôr a bandeira de Portugal no carro. Vamos ter fita cola. E ver quantos que vão conseguir esconder com ele. Porque isto é enorme. Olhe aí. Hum. Agora temos a andar de ir aqui. É só dar os andamento ao carro que ele vai. Onde é que será que está este carro? Sabem? Dá 100 e 30. Mais numa paragem. 55 a descer. 42 graus. Porque estamos no centro de Senegal. Estamos numa zona muito mais rural. Acho que ainda não tínhamos estado numa zona. Eu posso fazer isto mas de R8. Mas não paro. Só não paro. Só paro para amastecer. Não paro em nenhuma cidade. Só fazer. Arrasgar a 300 nas autoestradas. Por ali abaixo. Até a África do Sul. Que craque. Tão rural como esta. Olha para isto. Olha onde é que nós andamos com este carrinho. Que maluquice. Que maluquice mesmo. Aí a poeira do deserto todo. Parece o Dubai. Grandes shots mesmo. É um bocado assustador. Os gajos passarem assim entre cidades. Que não há um caralho para fazer. Não há nada aqui a volta. Tipo se o carro do nada dá breakdown. Um bocante da filme. Portanto aproveitamos aqui a paragem. Para começar a escrever mais mensagens novas. Já sabes. Linko na descrição. Se quiseres deixar aqui a tua mensagem. Para deixarmos depois o carro. E o carro está cheio de mensagens. Muito fixe. Estas postes são cada vez mais estranhas. Chegavas ao final da série. Conseguias comprar metade do enredo com a monetização. Smasher. Um depósito inteiro do R8. Nem um vídeo com 150 mil views. Paga um depósito do R8. Um depósito. Um depósito de 300 km. Portanto. Não fez nenhum sentido do que estás a dizer. Não havia a mesma maneira. De pagar o R8 com a monetização dos vídeos. Meios. Quanto também é que a das coisas... Iá, que frame foi este que aparei? Sim, o espaço. Nunca pôr o carro. Iostia mandou a carinha para o carro com as meios. Iá, o bolão pagou. O carro com as meios. Quanto também é que a das coisas estas meios? Não, putz. Agora se ela é mais barata. É muito mais barata. Será? Estão carregadinhas de ferro ainda do... Com boi. Está bem, vamos responder a minha pergunta? Esta aqui é uma mensagem para o Vasco com 16 metros e Emilia com 4 anos. Craco, isto é só uma faixa para um lado e uma faixa para o outro, não é? Que craque de estrada. São 9 e meia, devem estar para aí 30 graus lá fora e tivemos que parar o carro Eu volto a acender a luz, está muito calor aqui. É legal, mas mesmo isso é um monte. Você sabe se há algum... Esta é a escada, não é? Ok, você pode ver na cidade. Acho que ninguém faz isto de ir a um hotel e dizer Meu amigo, isto está caro. Que vinham a ser outros hotéis mais baratos. Era isso que eu estava a perguntar ao gajo. Pai, ele disse para irmos para o centro da cidade. Porque eles estão-nos a pedir, tipo, 60 euros. E por uma noite agradecemos, mas está um bocado fora do nosso budget. Por isso vamos procurar aí tipo... Quando é que eles pediram cento após uma noite? Malucos, é? Esticaram-se. Esse saiu ao que nós tínhamos. Mano, e agora estávamos a falar e tivemos uma ideia de um sítio que pode ser ideal para ficarmos a dormir. Ir à polícia e pedir para ficarmos lá numa cela a dormir. Isto é grande ideia, mano. Vai, isto é grande ideia. O tu é que se juntou a eles é maluco. Se a cela estiver vazia... Vocês vão arriscar a meter-se dentro de uma cela no Senegal. Cantas malucos, mano. Vão-se arriscar a meter-se dentro de uma cela no Senegal. Dentro de uma cela? Mas dá um pouco de tempo preso lá. Já sabemos que não, né? Que eles acamparam só. Que não se meteram na cela. Mas... Malucos de plano. Vamos mesmo chamar uma polícia cá fora. O que temos que explicar é que... Não temos muito dinheiro para a viagem. Perguntamos se é possível dormir. E sim. Aqui. Só neste momento, meia-noito e vinte. E estes gajos acabaram de entrar por uma... Aqui de Senegal. A porta... O portão está fechado. Está tudo fechado. Mas estes gajos entraram pelo portão pequeno. Pá, estes gajos são malucos. Tu disseste para eles irem dormir na cela? Tu és mais maluco, bro. Os gajos são malucos. Porquê que eles simplesmente não dormem no carro, mano? É mesmo difícil dormir no carro. Eu não sei se já dormiste no carro. Especialmente um carro destes. Não é mesmo fácil adormecer num carro. E tu queres uma boa noite de sono, não é? Boa! Há para eu voltar aqui a canto. Isto é o policia? Isto é o policia, mano. Não há fardas. Não há nada. Sete no... Sete. Porquê? 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 A Matan? O par-lhe é Matan. Vamos acampar ao Idem. Acampar? Sim. Um de nós vai ter que dormir no carro. É que no pé para cá é saída, está bom? Mano isto é o policia?! O policia está de chinelo, moe! Oh, não é possível O polícia está de chinelo E calça de patreino Mano, isto é lindo Isto é mesmo lindo Porra Esse gajo está mesmo com essa cara Foda-se, agora dormir Chegam-me estes cabrões com bolsa Para vir dormir na porta da esquadra Fica-buza este, coitado do gajo Estava mesmo prontinho para o sono Lindo Nem tem arma Está-se mesmo a cagar Está-se mesmo a cagar Isto é lindo Tem que ser cá fora, não é? No Bem sério Ele vai ficar a olhar para eles Não sei se vocês estão a ver Ele está aqui O gajo E é que paciência a montarem uma tenda Mano, eu acho que prefiro dormir no carro Aqui de pachorro Pá, poderes gajos Eu vou meter Tipo a cabeça para cá Uns pés para lá E se que tenho mais espaço Não te rias muito Se não voltas para aqui Não, ainda continuas a perder Pô, até que existes E aí não Até que existes Queres experimentar? Não Sou um bom amigo Sou um bom amigo Não quer experimentar Tu não mostras Mas já ias chorar A fazer birra Não, tu não vais dormir assim Não vou dormir em nada Mano Desculpa lá Estás a dormir bem chillado Oh mochila Isto aqui Não Sim, até dormes fixe No carro Estás a dizer dormir no carro Mas é dormir tipo nos bancos É mesmo difícil dormir Eu não consigo dormir no banco do carro Só se vem mesmo morrer Aqui vais dormir bem chillado Estás melhor que na tenda Eu acho que ele está melhor que na tenda Ah, mas o calor O calor Já, isso deve ser o calor Dormir com este bafo Olha as ferdas dois no ar É, 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 é É, é, é É, 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 é Mas deve estar um bafo também dentro da tenda Digo já Não sei o que é campeão Se é dormir na tenda Se é dormir no carro Não quer spoilers Muito fixe Excelente vídeo mais uma vez Sério Estou a curtir muito esta série de andamento Sim senhor Double andamento Quero muito que eles façam uma cena mais chillada Não tão Não tão hardcore como isto E com mais condições Para eu me colar na viagem O banco de chegados tem sempre bateria nos telemóveis Ah, excelente questão também Excelente questão É isso, podem ter powerbanks Por exemplo, aquele powerbank que eu comprei Que perdi por acaso aqui no Dubai Já perdi Comprei outro agora Comprei um mais pequeno Uma versão mais pequena do powerbank Que eu comprei aqui Na altura que estava com o Rafa O outro custou tipo 200 e tal euros Este agora foi 100 e tal É um bocado mais pequenino Mas o outro Dava para carregar tipo 8 telefones 8 vezes o telefone E estamos falando do último iPhone, certo? Portanto, se for o dos antigos Ainda carrega tipo 10 ou 11 Powerbanks são muito fortes mesmo Se levar os dois ou três Já dá para carregar vários dias de carro Por exemplo Carregam no carro esquerdo do carro Também deve dar o esquerdo do carro